Começa aí o desfile da Vila Rica, rinladeira dos Tabajaras. Comissão de frente aí, ó. Essa comissão fica por tua conta, cabeção. Não, mas eu tô de olho, eu tô de olho, eu quero saber a surpresa aí. Mais uma festa, é de má, vamos andar, só raiz do julepã. Salva o povo da floresta, é de um poderador. Com a floresta e sua força, é de um poderador. Mas a linda de Oxóssi, como a coral que convidou. O alicerce da de Exô, o Diogo do Chá, o Chá, o Chá. O Chá, o Chá, o Chá, o Chá. Seus três flechas, não é de uma aldeia. As folhas secas, vive a nova igreja. Caminha azul e chamarei. É feixeiro que não mata em terra de Guaraqui. Só do lado, o poeteiro, o sangue, a luz e o águia. O Chá, o Chá, o Chá, o Chá, o Chá. O Chá, o Chá, o Chá, o Chá, o Chá. O Chá, o Chá, o Chá, o Chá, o Chá, o Chá. O Chá, 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 o Chá. O Chá, o Chá, o Chá. O Chá, o Chá. O Chá, o Chá. O Chá, o Chá, o Chá. O Chá, o Chá. O Chá, o Chá, o Chá, o Chá. Você vai falar da comissão de frente. É o seguinte, falaram tanto dessa surpresa da comissão de frente, mas aqui, no nosso resumo, diz que a comissão de frente tem um elemento alegórico, uma oca de índio. e eu não estou vendo esse elemento alegórico aqui na avenida, né, na comissão de frente. Então, de repente, se essa surpresa, me falaram para o Fernando, seria com esse elemento alegórico, ainda tem o destaque de chão, Jorge Arruda, que viria como Exu, que vai abrindo os caminhos, né. Teria essa oca, teria essa oca, e a oca não veio. Então, será... A surpresa foi essa, então. A oca não veio. A gente daqui a pouco vai mostrar, na imagem, a coreografia da comissão de frente. Tá bonita. Não, tá muito bonita. Tá faltando a oca. Tá faltando a oca. Você vê agora a comissão de frente, a coreografia e a evolução da comissão de frente, da Vila Rica. Mas não tô vendo a oca. Só a panturrilha da... E ali, logo atrás da comissão de frente, o primeiro casal de mestre Sari, porta-bandeira, o Robson Alves Cavendish, 26 anos, e a Tainá Mateus, 22. A fantasia são os mistérios minérios da terra, que representam o minério ouro da terra sagrada dos caboclos. E esse carro, o carro com os caboclos. Criança precisa se é uma derrubar, que a gente vai dar pra. Em 2008 não, é o Correio inteiro, ele vai dar pra. Aắt só ganha até o Brasil, e a C толça, o arroz do岳. A rainha de bateria é belíssima, Cabeçom. Gente, mas o que é isso? Muito bonita, a bota dela é maravilhosa. A bota é muito bonita, tem um bom gosto. Então, Mônica, a respeito da fantasia do primeiro casal, você perguntou, falou sobre o acetato. Esse material que está no lugar das plumas ou dos saizões é o acetato, cortado, bem fino. É um efeito maravilhoso. E além de ser politicamente correta, é bem mais barato, né? Com certeza. É uma solução para essas escolas que não têm tanta grana para fazer o seu carnaval. Agora, eu queria fazer uma observação do casal do Marcelo Porta Bandeira. Porque, como eu falei, no especial eles colocam atrás da comissão de frente. Mas aqui na Intendente Magalhães, que a bateria fica distante, eles perdem muito na evolução. Porque eles ficam ouvindo a bateria lá longe, com aquele som lá. Então, não fica aquela bateria pesada em cima deles para fazer uma evolução bem melhor como era feita antigamente, né? Então, aqui na Intendente Magalhães tem que manter essa tradição. Eu acho que o casal do Marcelo Porta Bandeira tem que vir na frente da bateria. Porque já está ali começando a se apresentar para os jurados, né? Ou vai levantar a plaquinha lá, que é aqui do lado. Vai se apresentar para os jurados, mas não com aquela pressão toda, né? Da dança do Marcelo Porta Bandeira. O que é aru? O que é aru? O que é aru? O que é aru? A mata é de sua posse. A mata é de sua posse. De Oxó sim, fora por alguém convidou. Com licença de Exu, de Yucu. Oxalá, Oxalá! Oxalá batou. Seu sete flechas não prejei a aldeia Mas flores secos de pé na bebeia Xavi, Açú e Xavari É flecheiro que comoda em terra de Guarani Como o gato poeteiro sob a luz de Guaraci Quio, quio, quio A nada é ventania, como o da pele morena Quio, quio, a imora é do piramá E a senhora ouvi cantar pelas voltas da morena Quio, quio, quio A sabão é ventania, como o da pele morena Quio, quio, a imora é do piramá E a senhora ouvi cantar pelas voltas da jurema Aue, aue, aê, aê, aê A água, a água, a água, a água Os engordados venceu a ser neste chão Existe e fica pouco neste tempo É o povo da floresta pedindo passagem É Vila Rica nem tem dente É Vila Rica nem tem dente É Vila Rica nem tem dente Fala Os engordados venceu a32 É Vila Rica nem tem dente É Vila Rica nem tem dente A jovem smolta African eifi É Vila Rica nem tem dente É Vila ba oddas da espada Entre os randos venceu a ser neste chão Então pela boaματα É do piramá A prata é de sua porra, sim, de Oxó, sim Obre a coral que convidou, a licença de Oxó, de Oxó Oxó, da rocha, do ar Seu sete férias, o peixe é a aldeia A glória seca, a inferna vermelha Pra mim, a suíça, a marim É precheiro, que botada em terra de marim A glória do herdeiro, se eu não chamava-se Guiou, guiou, a da vida em que imagina A salão é de sua vida, quando da perigoneira Guiou, guiou, a glória do vilão lá Gracia não viva Quero ouvir o olhar aguçado em vocês, o olhar técnico Faça aí uma avaliação, cabeção, desse início de filha da Vila Rica Bom, eu vou pular logo pra área das baianas Que tá acontecendo alguma coisa nessa área das baianas Faz uma impressão, não tá faltando gente aí, não tá? É verdade É, tem eu que ter 35, é o regulamento, né? Uma fantasia muito linda, uma fantasia muito bonita As baianas estão evoluindo muito bem Mas tem alguma coisa errada, é isso Tem alguma coisa errada Agora, quando eu falo também de que toda escola começa com nota 10 e vai perdendo Você vê, por exemplo, está passando aqui Você pode observar na televisão também o abre-alas O abre-alas, eles têm pequenos defeitos Que certamente foi por conta da chuva, né? Porque esses carros pegaram chuva Vieram pra cá e pegaram chuva, né? Então tem muitas falhas Mas os queijos, né? Dos destaques não tem iluminação Tudo bem, quando você bota a iluminação e ela não acende Você perde o ponto, tá? Mas quando você não coloca a iluminação Você não perde o ponto, você não perde o ponto Se ela não acender, não tem iluminação Só que hoje O negócio aqui tá meio Brigado Não tem como você botar um queijo sem luz Até que bater a rocinha A rocinha vem tudo iluminado, tudo bonito Então são pequenos detalhes que ela vai perdendo De acordo com como a escola vai passando E a rocinha, como a Mônica falou Continua absoluta Ninguém tá batendo, né? É, a Mônica não disse que ela tava absoluta, não Não, ela disse que ela passou bonita Isso, isso Mas até aquele momento Passou um rapaz aqui com a escrita do muso Muso Mas ele não tem muito muso Não é muito muso não, gente Mas tá escrito muso Ele é o muso da escola Tá indo lá A bateria representa Oxóssi O orixá da caça, das florestas Dos animais e da fartura Bateria Mike Tyson É apenas a terceira escola desfilando No segundo dia aqui na Intendente Mas galera, a gente tem muita coisa por aí Até amanhã de manhã, gente O orixá da caça, das florestas O orixá da caça, da merda A gente tem muita coisa por aí O orixá da caça O orixá da caça, da cantina O orixá da caça, das florestas O orixá da caça, das florestas Música Vou colocar uma discussão aqui à meta. A escola está avançando, harmonia, evolução, tudo certinho, fantasias, carros alemólicos. Mas é o seguinte, eu não vejo uma escola animada que não está contagiando o público. Estou certo ou estou errado? Eu estou vendo componentes passando por aqui sem cantar o samba. Eu acho que está acontecendo alguma coisa na escola. Parece que passou uma ala de duas pessoas aqui. Deve estar faltando alguma coisa. Ou faltou fantasia das baianas, ou faltaram fantasias de alas. Então isso passa para o componente. Desanima o componente. Desanima o componente. Você percebeu, você falou que não está empolgando, que os componentes não estão empolgados. Nós vimos uma ala das baianas passando com menos componentes. Eu estou vendo uma ala passando com dois componentes. Então isso passa para o seu líder. Ele está ali, ele sabe, o negócio não está bom, o negócio não está bom. E ainda começou a chover, então já fica, isso passa. Então você tem toda razão, essa escola, a Vila Rica não está empolgando. Mas ela tem muita escola pela frente. Até mesmo da comissão de frente que passaram que teria uma oca e essa oca não veio. Está sendo uma coreografia muito bonita. Você está acompanhando aí na TV Alerte a coreografia da comissão de frente. Só que passaram para a gente que ia ter uma oca, passaram para você, Fernando, que ia ter uma surpresa. Não veio nem a oca, nem a surpresa. E vieram apontando o baiano. Então isso aí passa para o componente. E aí 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 Apoio do Carro do Sol. O Lequinho E aí 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 Tchau, tchau. 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 E todo o desfile acompanhado atentamente por quem nos segue e segue a TV Alerta no canal do YouTube. Bernardo Oliveira, você pergunta quem são os comentaristas de hoje? Cabeção, radialista, um expert em carnaval e a produtora e também sambista e especialista em carnaval, Ludmilla de Aquino. Vivian Araújo, você também interagiu com a gente. Muito obrigada pelo elogio. É bacana, sim, essa transmissão. É incrível. Música 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 E a Vira Rica vai terminando seu desfile. Música Daqui a pouquinho tem Caprichosos de Pilares. Música 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 Música